Glória, glória, glória a Deus nas alturas Glória, 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 paz na terra aos homens amados por Deus Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai onipotente Nos louvamos, bendizemos, nós vos adoramos Nos glorificamos e damos graças por vossa imensa glória Jesus Cristo, Filho Ligito Senhor Deus, podero de Deus Filho de Deus Pai Vós retirais o pecado do mundo Vem de piedade de nós Vós que tirais o pecado do mundo Acolhei a nossa suplicar Por vós que estáis à direita do Pai Vem de piedade de nós Só vós, só vós o Santo Só vós o Senhor Só vós o Altíssimo Jesus Cristo Glória, glória, glória a Deus nas alturas Glória, glória, glória a Deus nas alturas Glória, 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 paz na terra aos homens amados por Deus Glória, 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 glória A CIDADE NO BRASIL